Então, neste momento, eu convido ao palco, para a mediação desta mesa, o nosso parceiro Daniel Brandão, da MOV. Daniel, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Essa é a última sessão aqui do nosso seminário. Eu quero só explicar rapidamente como a gente está pensando em fazê-la. Mas antes, vamos compor a mesa. Eu queria convidar, então, o Isabel Santana, da Fundação Itaú Social, Mônica Dias Pinto, da Fundação Roberto Marinho e Eduardo Marino, da Fundação Maria Silvia Soto Vidigal, para compor a mesa. Muito bem. Nossa ideia aqui é a seguinte, é uma sessão final. A ideia é escutarmos um pouco algumas ideias, algumas reflexões, que eu vou colocar algumas perguntas para provocá-los, digamos assim, sobre as experiências que eles têm tido nas fundações que lhe deram. Nessa sessão final, não pretendemos abrir para a plenária, então, é uma sessão mais de fechamento, mais de uma síntese desse dia. Então, eles fazem essas falas e a gente faz os comentários finais para encerrar, então, esse seminário. Essa é a nossa proposta. Como já anunciado, a ideia é olhar agora para a experiência brasileira nessa relação entre avaliação e estratégia organizacional. Então, é algo que a gente está muito inquieto ou convidando quem vai falar aqui para olhar de fato para a prática, de fato para a experiência. E, para animar um pouco essa conversa, eu trago aqui duas ou três perguntas que eles podem lhe dar da maneira que acharem mais adequado. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, esse é o terceiro seminário que nós fazemos nessa parceria e, particularmente, me parece que ele é o mais desafiador. O primeiro seminário que aconteceu em São Paulo, o tema era a relevância, a relevância da avaliação. O segundo seminário que aconteceu aqui, no ano passado, o tema era a metodologia. E esse seminário, como vocês bem sabem, o tema é a estratégia organizacional. Qual que é o desafio que me parece que está colocado aqui? É que esse tema, a estratégia organizacional, ele não aparece no centro do debate. E a gente está conversando um pouco isso desde a segunda-feira. A gente está com esses palestrantes conversando em experiências, em grupos fechados, visitando projetos, enfim, em rodas aqui e ali. E é notável como, muitas vezes, a gente mergulha para discutir métodos, muitas vezes a gente mergulha para discutir um projeto, mas poucas vezes a gente consegue articular essa conversa toda e falar, mas o que isso tem a ver com a estratégia organizacional? Qual a relação isso tudo com a estratégia organizacional? Parece que a gente está capturado num certo mundo da avaliação e a gente está conseguindo romper uma barreira para falar, bom, e daí? Quando a gente olha para a organização como um todo, o que a gente vê? E essa é uma tarefa que não é uma tarefa de avaliadores, essa é uma tarefa de líderes de organizações. E eu acho que é por isso que a gente tem aqui três líderes de organizações e eu gostaria de convidá-los a ver como é que a gente pode romper estas barreiras, até para ver, dá para romper essa barreira ou a gente está falando aqui de uma certa fantasia? Isso é uma tese, é um desejo, é uma motivação, mas na prática isso se instala ou isso não se instala? Bom, simples assim, eu gostaria então de convidar os nossos colaboradores aqui para refletir um pouco sobre essa questão, olhando evidentemente para a sua experiência que tem desenvolvido dentro das fundações que lideram, tá bom? Não temos uma ordem aqui, alguém gostaria talvez de se arriscar nessas primeiras ideias? Eduardo Marião. Como assim? Fui apontado, democraticamente. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou, eu até preparei alguma coisa aqui, mas eu vou encarar esse desafio que o Daniel trouxe, até porque no desenho desse encontro surgiu de uma conversa entre eu, Antônio, Daniel, Tomás, Mônica, Isabel, sobre a importância de trazer a discussão da avaliação para um campo mais estratégico. Eu vou contar uma história rápida aqui da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, do momento em que a fundação assumiu a primeira infância como tema. A fundação foi criada em 1965, a Maria Cecília faleceu em função de uma doença, de leucemia, e então o doutor Gastão Vidigal decidiu criar uma fundação que apoiasse estudos do sangue aí na década de 60. Isso perdurou até hoje, a gente ainda tem um phasing out, uma finalização de projetos nessa área de pesquisa do sangue, mas houve a mudança de foco para o desenvolvimento infantil em 2005. O doutor Gastão já havia falecido em 2001. E o que aconteceu? A segunda e terceira geração da família contratou uma consultoria e essa consultoria promoveu vários painéis com diferentes temas para que a família tomasse a decisão de para onde ir, para onde caminhar com essa organização. E o que sensibilizou a família, o que tocou a família e fez com que a família decidisse pela primeira infância, foram as evidências e os estudos, dentre eles alguns citados aqui até pelo Tom, as evidências de que investir na primeira infância é investir no futuro de um país, de uma nação. Que as iniquidades, elas se iniciam logo ali, logo, às vezes, no período de gestação e logo após o parto, começa um processo de iniquidade, em função do não acesso a oportunidades de serviços de qualidade, estímulos adequados e da falta mesmo de conhecimento dos cuidadores, ou seja, familiares ou profissionais, da importância do desenvolvimento do cérebro nos três primeiros anos de vida. Isso foi quem tocou aquele grupo, foi o que tocou aquele grupo de uma família que tinha recursos para investir e aí decide-se pelo investimento na primeira infância. Então, e aí a fundação começa já, é uma decisão estratégica que foi tomada com base em evidências. Foram as evidências científicas que tocaram aquele grupo e que fez com que o grupo tomasse essa decisão de investir na primeira infância. Aí, a partir daí, toda a estratégia da organização foi desenhada para que, para seguir esse rumo, um rumo que aproximasse a ciência da prática, das políticas públicas e que tivesse condições de também incentivar mensurações de impacto e de resultados das ações voltadas à primeira infância. Então, esse é o começo da história. E, bom, eu, como venho, a minha prática de avaliação vem aí já de alguns anos, talvez quase que a metade do tom, o tom com 46, eu estou com uns 23 anos aí de prática nesse campo da avaliação. Então, o que nós assistimos na década de 90, em relação aos desafios nesse campo da primeira infância, foi uma discussão importante sobre os direitos. O ECA foi um marco importante e o desenho dos programas, da maioria dos programas para a primeira infância, eram focados nos desafios de acesso aos direitos. seja direito à via, à vida, para diminuir a mortalidade infantil no país, acesso à segurança alimentar, a questão da nutrição, desnutrição, acesso à creche, acesso à pré-escola. Então, esses eram os desafios e, na época, a forma de você mensurar acesso era, a gente tinha uma limitação absurda, não se tinha dado sobre cobertura. Hoje, nos últimos 15, 10 anos aí, essa parte mais simples de mensuração, de acesso quantitativa, isso está até que muito bem resolvido. Nós temos o Censo Escolar, nós temos o Cade Único para o Programa Bolsa Família, nós temos dados da área de saúde que permitem acompanhar esses dados das questões mais relacionadas a acesso. Mais adiante, surge o desafio, a discussão sobre qualidade. Ok, o acesso já não está muito bom, a gente ainda continua com desafios do século 19 para algumas regiões aqui do país, é bom que isso fique claro. Onde o acesso, a questão de segurança alimentar, a questão de mortalidade infantil, a gente tem números assustadores em alguns estados aqui do Brasil. Mas a questão da qualidade começa a ser debatida e existem esforços aí para se avaliar. Nós temos estudos, inclusive, apoiados pela Fundação Itaú Social, pelo Banco Mundial, com a Fundação Carlos Chagas, para se avaliar a qualidade de creche e pré-escola. Então, nós temos avanços importantes aí nesse campo. E é cada vez mais presente esse desafio de avaliações de impacto. Ou seja, há cerca de dois anos foi lançado o programa Brasil Carinhoso, que oferece que existe uma estratégia governamental abrangente que envolve as crianças pequenas no contexto do Bolsa Família. E a pergunta que nós temos, que acompanhamos, achamos fantástica a existência desse programa, mas isso, de fato, está funcionando? Que é a pergunta da avaliação de impacto. Isso, de fato, funciona? Isso está gerando impacto nas famílias e nas crianças pequenas? Então, nós temos, de fato, esse desafio de uma avaliação de impacto. Só que, em paralelo a esse desafio de avaliar impacto, nós temos o desafio do acesso. E aí, quando você vai discutir um estudo randomizado, em que você precisa deixar um grupo sem acesso ao serviço e um grupo com acesso para você comparar, aí você entra numa discussão muito difícil para nós aqui no Brasil. Que eu entendo que é uma discussão até de caráter ético. Como é que eu vou deixar, numa situação de pressão por acesso, num país que busca universalização de serviços, como é que eu vou deixar que seja 2.000 ou 1.000 sem acesso, para que eu possa fazer uma avaliação de impacto, para ver se aqueles que estão tendo acesso, de fato, aquilo está gerando resultado. E hoje foi muito importante, aí, trazendo, ligando isso com o que nós ouvimos hoje, que o Tom trouxe aí alternativas, essa discussão de modelos quase experimentais, você consegue, em alguma medida, fazer estudos quantitativos de impacto levando em consideração esses desafios. Ou seja, é possível fazer uma avaliação de impacto atendendo a esse contexto nosso, desafio de acesso aqui no Brasil. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, um desafio mais recente para a primeira infância, que a gente, que a Fundação vem introduzindo e discutindo mais recentemente, é a questão da inovação. Ou seja, nós temos modelos consagrados, que são importantes, e precisam ser aprimorados, e funcionam. Mas o que a gente percebe é que tem alguns desafios para os quais a gente ainda não tem resposta. Pelo menos o sistema que está aí não está trazendo respostas efetivas. Um exemplo clássico, bastante conhecido, é o desafio para a cidade de São Paulo, que tem 160 mil crianças na fila de espera por creche. E, na última, numa audiência pública, o governo municipal assumiu e falou, olha, até o final do mandato, eu consigo entregar 36 mil vagas. Ok? Então, eu tenho 114 mil crianças, que eu já sei que, num ciclo de mais três anos, quase três anos de governo, não terão acesso à creche. E aí a pergunta que fica, para nós que temos uma certa independência, é, será que existe uma alternativa para essas crianças? Ou a alternativa é pressionar por creche? Que é o que a gente vem assistindo nos últimos anos. Então, aí vem o desafio da inovação. E a inovação envolve risco, envolve ciclos mais curtos para você desenvolver alternativas, porque não dá para você esperar três anos. Envolve um tipo de avaliação que talvez seja uma avaliação mais soft, mais leve no sentido de, menos rigorosa no sentido do desenho experimental, mas que leve a uma compreensão de que se aquilo funciona ou não num período de tempo mais curto. Então, esse é um desafio que a gente agora está, vem enfrentando, que é um desafio que eu entendo que está dentro, que tem muito a ver com a estratégia também. Já que, se inovação é um eixo estratégico para a organização, como é que eu consigo entender o quão efetivo eu venho sendo nessa estratégia? Então, eu acho que eu trago esses dois pontos. Um, o desafio de sim, é importante fazer a avaliação de impacto, mas é importante também considerar o nosso contexto e colocar os nossos economistas que, aparentemente, têm a resposta pronta de que não, tem que ser randomizado e pronto, o gold standard. Ok, carapalho, dá. Será que dá para você pensar alguma coisa diferente? Acessa um pouco lá, quem sabe, a literatura do Tom e se inspira para fazer alguma coisa mais criativa para um desenho de avaliação de impacto. E a outra é a avaliação no contexto da inovação. Obrigado, Edu. Queria convidar a Mônica para falar, mas botando um pouco mais de pressão no que eu falei no começo. A Mônica, ela é responsável pelo... A cereja do burro. Pelo desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho. Desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho. Estou sublinhando essa história aqui. A gente tem tratado debates, nesses últimos três dias, falando sempre a partir da avaliação. E foi muito interessante que uma dessas conversas, até se nos chamou a atenção, porque, assim, parece que quando a gente fala a partir da avaliação, a gente usa uma linguagem da avaliação. E essa é uma linguagem que, às vezes, ela é hermética, ela é fechada. Ela funciona entre as pessoas que estão ligadas à avaliação. E ela exclui uma série de pessoas. E o que a TES nos provocou naquela segunda-feira, assim, que tal usar, talvez, um outro glossário, digamos assim, onde a gente possa ter outras pessoas participando dessa conversa. Por que eu falo agora? Porque falando com uma gerente de desenvolvimento institucional, eu gostaria de convidar para falar a partir do desenvolvimento institucional, e não a partir da avaliação. E hoje não é sexta-feira, hein, Daniel? Caramba! Bem, gente, muito provocada desde domingo, aí com todas as conversas que a gente tem tido, eu queria trazer alguns pontos, e mais ainda provocada por essas questões que o Eduardo e o Daniel acabaram de colocar. Eu vou, então, dizer para vocês um pouquinho da história da fundação. Eu gosto de histórias, e eu acho que as histórias da gente ajudam a encontrar outros caminhos e outros percursos. Um dia o meu chefe me chamou, a gente estava num encontro de planejamento estratégico da fundação, ele começava às oito da manhã, e era mais ou menos umas sete e quarenta, o Hugo me chamou e falou assim, Mônica, o negócio é o seguinte, o Zé Roberto e o João Roberto Marinho estão perguntando, afinal de contas, qual é o resultado que a Fundação Roberto Marinho faz, e a gente vai ter que desenvolver aqui processos de avaliação, e eu resolvi que é você que vai gerenciar isso, ok. Isso era às sete e quarenta, às oito horas ficou todo mundo sabendo. E desde então, a gente começou um processo lá dentro da fundação, do qual o Eduardo fez parte, a Simone do IDECA fez parte, não sei se ela ainda está aqui, e outras pessoas que não estão hoje conosco. e foi um processo que eu acho que não foi talvez o processo ideal, mas foi o processo possível, porque diferente da Fundação Marecira Souto Vidigal, a Fundação Roberto Marinho é uma fundação que tem cinco áreas finas. A gente trabalha com patrimônio, a gente trabalha com meio ambiente, a gente trabalha com educação, educação profissional, comunicação e educação, que é o canal futuro. Então, como desenvolver uma cultura de avaliação numa instituição que na época tinha perto dos seus 30 anos, uma instituição que trabalha com ONGs, com outras fundações, institutos, empresas e governos. Quer dizer, como desenvolver essa cultura de avaliação na instituição. E a primeira coisa que a gente fez foi, vamos chamar algumas pessoas para conversar. E aí a gente trouxe o Eduardo Marino, que na época estava na Vita, e a gente trouxe o Oswaldo Tanaka, que é da Escola de Saúde de São Paulo, trouxemos a Simone, enfim, Ricardo Henriquez, que hoje está no Instituto Unibanco, e a gente começou esse processo de ouvir pessoas sobre processos avaliativos, sobre qual a relevância da avaliação, como trabalhar com os dados e tal. A partir daí, a gente começou um processo coletivo de redação de algumas diretrizes de avaliação para casa como um todo. Oswaldo Tanaka, até na época que me ajudou, foi uma pessoa que o Eduardo me apresentou, a gente escreveu esse documento, eu me lembro que ele deve ter tido umas seis versões, e chegou uma hora que a gente parou de até olhar para esse documento, porque eu acho que a gente poderia estar, talvez, na 25ª e não ter publicado ele até hoje. E a partir daí, a gente começou um processo de construção de um modelo parecido com o que a gente ouviu hoje da Tess e da Patricia, uma teoria da mudança, um modelo lógico para a gente começar a pensar os nossos projetos. E, hoje em dia, eu já diria que a gente está num segundo ou num terceiro momento da discussão da avaliação para pensar a nossa estratégia organizacional. Várias das ferramentas que a gente construiu naquela época, como o Eduardo falou, já não são suficientes para os desafios que os gestores da Fundação Roberto Marinho enfrentam no desenvolvimento dos seus projetos. Várias dessas ferramentas já não são suficientes para o trabalho de planejamento e avaliação das equipes em diálogo, em parceria com os nossos parceiros, sejam eles secretarias de educação, parceiros da área de patrimônio, canal futura e área ambiental. Então, a gente vem fazendo um processo de rediscussão de várias das metodologias, dos referenciais teóricos com os quais a gente dialoga. E tem sido um processo muito intenso, e muito rico, e, ao mesmo tempo, muito trabalhoso. Então, eu acho assim, a gente está vivendo agora um grande desafio. A gente tem uma equipe que antes a gente não tinha, de quatro pessoas que trabalham com avaliação, são pessoas da área de avaliação quantitativa, das ciências sociais e da estatística. Estão eles por aqui, a Rosalina, o Cláudio, a Aline e a Geraldine. A gente desenvolveu na fundação um sistema que a gente chama de Savine, porque, em dado momento, a gente percebeu que a gente tinha todos esses dados oficiais que o Eduardo falou, mas eles eram de difícil reflexão por parte dos gestores, porque você começa a catar dados sobre municípios, ou sobre infância, ou sobre jovens. No Brasil inteiro, você tem diferentes bases de dados, e, muitas vezes, elas são diferentes porque elas partem de metodologias distintas, de coletas de dados. Então, a gente ficava se perguntando, mas, afinal de contas, quantos jovens de 15 a 17 anos a gente tem fora da escola, qual é a escolaridade? Se você trabalha com diferentes bases de dados, os dados não batem. E, muitas vezes, vocês aqui devem vivenciar isso o tempo todo, nós somos chamados a desenvolver projetos em um determinado espaço de tempo, com um determinado recurso financeiro, e o projeto tem que sair, você não teve tempo ainda de levantar os dados que você, de fato, precisa para desenhar a sua estratégia de ação. Então, a gente construiu esse sistema, ele também tem vários problemas, mas a gente começa a perceber que os gestores começam a buscar mais o Savine e a nossa área lá, a Aline e o Cláudio, do que há alguns anos atrás. Quer dizer, hoje em dia, a gente tem tido um movimento, antes de partir para a ação, de buscar dados sobre municípios, com não sei quantos mil habitantes, aonde tenha tais e tais indicadores de educação, para a gente pensar, afinal de contas, onde é que nós vamos colocar todas as nossas moedas. Ou como nós vamos conversar com uma determinada Secretaria de Educação sobre como enturmar alunos ou que áreas a gente vai priorizar em detrimento de outras. Então, eu acho que o grande desafio institucional que a gente vive hoje é como trabalhar com dados no planejamento dos nossos projetos, com o tempo e com os recursos que a gente tem. Eu acho que, para mim, esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje. Nós somos pressionados por tempo, por resultado, por entrega, por prestação de contas, por TCU, por CGU, por datas de contratos. Quer dizer, nós vivemos essa realidade regulatória, que, em parte, ela é boa, ela é importante, ou por compromissos, junto aos nossos beneficiários, mas a gente gerenciar um planejamento bacana que seja fundamentado em dados para poder, de fato, modelar os projetos é um grande desafio. Eu acho que essa é uma questão. A outra questão que eu acho que ela é fundamental, nós somos pessoas, a grande maioria, a gente estava falando isso no almoço, que temos brilho nos olhos. A gente acredita no que a gente faz, a gente acredita que é importante trabalhar no terceiro setor. E isso tem três lados, como diria o Skank. Quer dizer, ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque somos apaixonados pelo que fazemos, somos dedicados, são equipes que trabalham sete dias, 24 horas. Por outro, o exercício da avaliação, ele é um exercício que tem um pressuposto, que é o pressuposto do desapego. Eu até estava conversando com a Ana Paula se eu devia ou não falar isso, porque quando a gente avalia, a gente coloca muitas coisas em xeque. Quando a gente se faz as questões avaliativas, é muito complicado muitas vezes para as equipes envolvidas nos projetos ser transparente e, de fato, estabelecer um diálogo com os avaliadores, com os nossos parceiros, os nossos parceiros, do que a gente, de fato, pretende avaliar. Isso porque, muitas vezes, vai implicar em a gente mudar estratégias, mudar, quer dizer, por mais que os nossos projetos, processos, materiais pedagógicos, objetivos, tenham sido muito bem pensados e elaborados e construídos, nem sempre eles serão a principal ou a melhor estratégia naquela situação ou naquele contexto que a gente está vivenciando. E se a gente não tem o desapego de, junto com os nossos avaliadores, estabelecer um olhar avaliativo sobre essas questões, a gente, muitas vezes, vai ficar querendo dizer o tempo todo que o que a gente faz é muito bom e vai deixar de olhar para a paisagem e observar o que a gente, de fato, pode estar aprendendo com o que os processos avaliativos são capazes de nos mostrar. Um terceiro ponto que eu ainda estou vendo aqui que eu ainda tenho tempo, que eu acho que é um desafio organizacional, é a questão que o Eduardo também falou. Quando a gente parte para um processo de inovar alguns processos avaliativos, a gente sabe que a gente vai em alguma medida trabalhar com um processo de avaliação que eles talvez não sejam perfeitos nem sejam os melhores, mas talvez eles sejam os possíveis naquele momento. E existe uma medida tênua em tentar beber desse processo avaliação o que ele pode nos ensinar de melhor naquele momento em a gente desqualificar aquela avaliação que foi possível de ser feita. Então, assim, é muito delicado a gente enquanto instituição estar lidando com isso, mas é importante porque a gente tem que ter uma certa coragem de usar novos processos avaliativos, reconhecer que esses processos avaliativos, eles têm questões, fazer uma meta-avaliação das avaliações, mas nem por isso desqualificá-las, conseguir extrair dela quais são os extratos que vão permitir que a nossa instituição avalie cada vez melhor, execute seus projetos da melhor maneira e faça com que de fato a gente consiga obter o melhor benefício social que a nossa instituição tem de longo prazo. Então, encarar a avaliação como um processo efetivo de longo prazo e parceiro e aliado da gestão da nossa instituição e não como uma coisa que ameaça, que pune e que nos impeça de sermos melhores. Eu acho que são essas as questões que me ocorrem. Bom, vocês podem imaginar então o que me resta. Não, está absolutamente tranquilo o que lhe resta. Fechar com chave de ouro. Não, algo muito simples. A Fundação Itaú Social é uma das fundações brasileiras que talvez mais tenha tradição e produção em avaliação do que a gente está relacionado ao investimento social privado. Isso faz muitos anos e com abordagens distintas. Eu diria que a avaliação, na minha perspectiva, está quase institucionalizada na Fundação Itaú Social. E aí, enfim, para trazer um pouco uma pergunta, Isabel, um pouco as consequências disso, como que a Fundação Itaú Social tem conseguido lidar com uma produção tão grande de avaliação para, de fato, chegar em instâncias de poder, de influência estratégica, de tomada de decisão, por um lado, seja dentro da Fundação, seja com parceiros, como vocês têm parceiros como Secretaria Estadual de Educação, entre outros. E a polaridade, como algo que está institucionalizado talvez não se burocratize e passe a ser feito porque precisa ser feito. Bom, eu acho que do lugar institucional que eu falo, eu acho que é um lugar bastante confortável em relação à avaliação, e vou dizer porquê, e esse espaço confortável é também, ao mesmo tempo, o meu maior desafio. A Fundação existe há 20 anos. há 10 anos é que foi tomada uma decisão estratégica pelo Conselho Deliberativo da realização de avaliações de impacto como prioridade da ação e foi-se tomada uma decisão de não se realizar nenhum projeto na Fundação que não tivesse uma avaliação de impacto com metodologia quantitativa de preferência com projetos aleatorizados. Isto, Eduardo, para te tranquilizar, nós conseguimos fazer com um projeto, acho que as técnicas econométricas têm sido as nossas grandes aliadas para que a gente consiga continuar fazendo algumas estratégias de parceria e de trabalho sem nos colocar a questão da aleatorização no início. E essa decisão tomada 10 anos atrás foi fundamental para o rumo que a Fundação tomou ao longo desses últimos 10 anos. Isso tem um impacto na estratégia organizacional enorme. E essa organização, aí eu acho que é importante contextualizar mais ainda, a gente está falando de uma fundação empresarial que é responsável pela realização do investimento social de um banco, ou seja, de uma empresa do ramo financeiro, onde o que mais se faz a cada momento ali é análise de impacto, análise de risco e cálculo de retorno econômico. nenhum de nós aqui, eu acredito que coloque o seu suado dinheirinho numa poupança, num investimento, esperando no final do mês encontrar menos dinheiro do que colocou. Isso é investimento. Ninguém espera investir em algo para ter um retorno menor depois. Esta é muito a lógica quando se pensa que se está fazendo investimento. Eu acho que essa decisão que foi tomada na funda... Ah, e com um detalhe, com o nosso conselho deliberativo, basicamente formado por engenheiros e com formação de economistas. Com essa característica, eu acho que é muito compreensível uma necessidade de tangibilização dos resultados. E mais ainda, uma necessidade de tangibilização da relação de causalidade entre o que eu estou mostrando como resultado e a intervenção que eu fiz. Então, esse contexto nos levou à situação que nós vivenciamos hoje de uma forma acho que bastante aprimorada em relação a dez anos atrás. Dez anos atrás, sentávamos numa mesma mesa um filósofo, um pedagogo, um assistente social e um economista. E nós tínhamos que juntos fazer o desenho de uma avaliação econométrica. Nós não conseguíamos nos entender. Os conceitos, as palavras às vezes eram as mesmas, mas a gente não tinha repertório de uma de entendimento. Então, quando o economista falava na aleatorização e a assistente social surtava com a perspectiva de privação de direitos, nós tínhamos que dar alguma pausa, ficava ali algum tempo para depois retomar a conversa e ver como é que a gente ia lidar com esse assunto. Porque o repertório da linguagem e da vivência ele precisa ser contextualizado quando a gente está pensando em desenhar uma avaliação. Por mais objetivos que queiramos ser, nós estamos falando de junção de saberes e quando a gente fala em estabelecer parcerias, em trabalhar junto, em intersetorialidade, em composição entre campos de saberes, é lindo. Mas vivenciar isso de fato é trabalhoso. Às vezes é sofrido, nem sempre dá certo, tem que ter. E aí eu acho que para nós jogou a favor uma decisão que já estava tomada. Trabalharíamos e aí essa decisão estratégica institucional acelerou o nosso processo de aprendizagem de trabalho conjunto. bom, nessa parte das conversas eu sou a da filosofia. Acredito eu que a parte dos economistas que estavam, hoje a gente tem muito mais facilidade para a conversa e acho que eles também pensam com alguns conceitos de uma forma um pouco diferente. Acho que a gente hoje, juntos, nós somos melhores do que separados. Mas para juntos sermos melhores do que separados, nós passamos dez anos num trabalho intenso de pensar junto as estratégias de avaliação. O compromisso que nós assumimos conjuntamente foi, primeiro, não engavetar os resultados de avaliação. Nós teríamos que dar consequência àquelas avaliações feitas, fazer uso dessas avaliações. E isto exigia muito da gente nos desenhos. porque se eu sabia, se os colegas, os gestores dos projetos sabiam que de fato nós iríamos divulgar os resultados, no site da fundação vocês encontram os relatórios de todas as avaliações feitas, os resultados divulgados abertamente. Iriamos trabalhar esses resultados com os participantes dos projetos, com as pessoas impactadas. que nós trabalharíamos intensamente para mudar as ações, aprimorar os projetos a partir dos resultados. E que decisões seriam tomadas, o nosso compromisso como gestor da ação e o compromisso dos avaliadores, ele era um compromisso, acho que, de um maior engajamento e de buscar o melhor desenho possível. desde então, nós temos vivenciado esse processo de realizar, então, o foco é, nós nem falamos avaliação de impacto, nós realizamos avaliações econômicas. Por quê? As avaliações que nós fazemos, elas são compostas, primeiro, pela avaliação de impacto, obviamente, tentando ver que efeitos a gente consegue, que resultados a gente tem, que possam ser atribuídos a intervenção, todas com grupo tratamento e controle, nem sempre aleatorizado, mas sempre olhando tratamento e controle, e fazemos uma segunda parte que são cenários possíveis de qual é o retorno financeiro para a sociedade, para os participantes, a partir dos resultados alcançados. É claro que isso eu estou dizendo, fazemos cenários, não é eu acho que aqui nós temos um conhecimento limitado, acho que tem poucas metodologias, ainda tem muito espaço para a criatividade nisso, que basicamente é olhar quanto se investiu, qual foi o benefício gerado, o que que esse benefício representa em ganhos financeiros para as pessoas ao longo de suas vidas, e aí montando alguns cenários a gente consegue ver mais ou menos se há ou não um retorno. A nossa perspectiva seria poder inclusive comparar entre projetos que tenham mais ou menos a mesma finalidade. Então, se eu tenho projetos com a mesma finalidade, eu sei que os recursos são escassos e eu tenho um recurso X para investir, em que ação é melhor eu colocar o meu investimento. O que é que gera mais benefícios para a sociedade? E eu não tenho como obter respostas assim se eu não tiver uma cultura de avaliação sólida. Acho que hoje o Tom trouxe duas expressões que ele reforçou muito, pensando metodologias que tragam a maior credibilidade possível e que deem a maior legitimidade para aqueles resultados. Hoje eu não tenho medo de falar em padronização desses resultados e buscar média de resultados. Durante muito tempo esse era um dos pontos de linguagem difíceis que nós tivemos que conversar entre nós. Esta evolução ao longo do tempo fez com que nós extrapolássemos o compromisso institucional de fazer a avaliação de impacto e o cálculo do retorno para todos os projetos executados pela fundação e passamos a oferecer essas metodologias de trabalho para organizações parceiras. Realizamos com o próprio Canal Futura uma avaliação de impacto no contexto da parceria. Temos feito a avaliação de programas governamentais e temos contribuído com alguns governos especialmente aqueles que estão com projetos experimentais e aí acho que aqui tem um ponto importante que é pensar essas avaliações antes de dar escala para os projetos isso é um ganho importante porque como nós podemos trabalhar em perspectivas de ganho de escala se nós conseguimos realizar um laboratório e fazer uma avaliação de impacto no próprio laboratório eu tenho maiores chances de ir para uma escala eu falo chances não garantias porque aqui nós temos questões o que é implementação num laboratório o que é implementação em escala que eu acho que precisam ser consideradas são pontos muito sérios mas enfim isso se extrapolou para a realização de avaliação com outros parceiros e aí acabamos nos deparando com o desafio de contribuir com o desenvolvimento com a capacidade avaliativa de outras organizações sociais e disso se apageraram os cursos as oficinas e vocês encontram tudo isso no site da fundação isso está à disposição nós temos feito muitos cursos na linha de preparar para avaliação de impacto a fundação não trabalha nesse sentido de promoção com outros tipos de avaliação internamente o que nós temos clareza é que só a avaliação econométrica como nós temos feito ela sozinha não dá conta das respostas institucionais que nós precisamos ela nos conta muito sobre o que aconteceu com a minha intervenção e me conta muito pouco às vezes nada sobre o porquê isso aconteceu então nós temos trabalhado com complementação de avaliações às vezes um grupo focal contribui mais para me dar essa resposta do porquê a gente precisa de alguns elementos qualitativos que ajudam a compor para que os resultados da avaliação de impacto de fato se tornem utilizáveis institucionalmente como aprimoramento de ação tudo isso eu acho que é muito desafiador isso não é simples mas acho que é muito instigante o que eu entendo que está por trás e que dá uma sustentação para essa estratégia organizacional assumida é o compromisso do presidente até o analista que executa diretamente os projetos um compromisso com realizar uma ação que traga resultados este é o foco é pensar nos resultados de transformação social da sua ação e disso a necessidade de medir de saber são bastante claras eu estou muito convencida hoje mais do que nunca que avaliar é um dever ético é um dever ético pela necessidade de prestação de contas que a gente tem que fazer para a sociedade e não é simplesmente uma prestação de contas pelos recursos financeiros utilizados pelo esforço pelas pessoas que trabalham mas é um dever ético pelo nível de expectativas que nós geramos de transformação na vida das pessoas quando uma instituição se propõe a realizar um trabalho de transformação social dar o retorno sobre o que aconteceu é essencial porque nós assumimos compromissos em relação à vida dos outros também e isto não é pouca coisa acho que só isso já justifica esse esforço de trazer uma cultura de avaliação de uma forma séria e estruturada ultimamente eu tenho visto que além de todos esses ganhos acho que a gente vivencia muito um ganho de alinhamento institucional entre parceiros ao sentar juntos para discutir desenhos de avaliação é um momento privilegiado para se checar e alinhar interesses expectativas posicionamentos perspectivas de atuação então eu poderia falar aqui em vários ganhos institucionais que eu acho que a avaliação traz com muita clareza hoje mas tudo isso acho que num campo que nós não podemos desconsiderar que é antes de tudo um campo com tendência ao conflito porque é um campo de disputa é um campo de disputa de posicionamentos e a avaliação explicita isso de interesses de necessidades enfim acho que é isso que eu pensei um pouco nesse momento muito bem vários elementos que foram colocados nessas falas não esperem de mim uma síntese porque não a farei mas convido a dois, três pontos o primeiro é essa pergunta entre essa relação de avaliação e estratégia organizacional nos parece que a gente tem que sustentar como pergunta aberta e a gente poder observar isso a partir enfim das nossas práticas e das nossas experiências ao mesmo tempo é muito notável como nas falas que vão aparecendo surge a estratégia né é muito ligada à cultura organizacional então um banco ou ser uma organização inovadora o que nos convida também vem a olhar que a avaliação ela vem a compor com estas culturas e não se impor em cima destas culturas então não há lá fora uma avaliação que vai entrar em vossas organizações mas parece que há dentro de vossas organizações uma certa cultura dentro da qual pode se instalar nascer e crescer algum tipo de avaliação isso pra mim é algo bastante importante porque também tem um esforço aqui de dizer que toda e qualquer organização com toda e qualquer cultura pode desenvolver as suas práticas de avaliação né em certo sentido há um esforço desse grupo que vem trabalhando no seminário de orientar a avaliação como algo democrático não é só daquelas organizações que talvez tenham mais recursos mais tempos ou mais equipes para isso né essas tem uma determinada cultura onde a avaliação se desenvolve de determinada forma enfim e talvez para fechar essa história que Isabel nos coloca dos conflitos e das divergências é que talvez esse dia também me convida a pensar que a gente tenha que ser menos técnicos e mais políticos ao lidarmos com esse tema da avaliação sem mais para o momento muito obrigado convido a Mestre Ceremonia para fechar formalmente esse evento obrigado Eduardo Isabel e Mônica por compor essa mesa a Mestre Ceremonia